Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos fazer resina no estilo epóxi. Você não sabe o que é? Não sabe o que eu estou dizendo? Eu vou te explicar direitinho no passo a passo. Vai lá no meu Instagram, começa a me seguir lá para a gente poder ficar mais próximos. Toda dúvida que você tiver aqui no canal eu posso esclarecer por lá também. Vamos interagir lá. Vamos para o passo a passo agora. Para a nossa resina de hoje nós vamos precisar de uma vasilhinha como essa aqui. E se tiver uma tampa melhor ainda para a gente poder depois tampar e guardar. Aqui o fator principal dessa ação é você utilizar a cola de silicone. Não pode ser outra cola, tem que ser essa de silicone, senão não vai dar o resultado que precisamos no final. Agora vamos utilizar também esse copinho aqui de medida. Aqui é só despejar aqui dentro, né? Porque vai ser só a medida que estamos marcando. Agora vem a vez do álcool e ele tem que ser 70. De 70 para cima, não pode ser abaixo disso. E a medida do álcool é a mesma com a cola de silicone, é um por um. E aqui nós vamos mexer até ele obter uma consistência própria de uma resina. E pronto, tem que ficar assim, ó, com essa aparência. O álcool na cola, ele vai fazer com que ela seque mais rápido e também vai dar essa aparência mesmo que é o que a gente precisa da resina. Aqui nós podemos ter a opção também de pigmentar. Você pode utilizar ela assim ou pode usar a transparência, mas tendo outras cores também. O que é resina epóxi? É um plástico termogênico que endurece a partir de mistura com um agente catalisador ou agente de cura e apresenta grande resistência mecânica e química, com excelente capacidade de aderência a metais, cerâmicas e madeiras. E aqui nós estamos fazendo uma resina, sendo ela caseira. Ela é totalmente diferente dessa resina, um pouco diferente da resina epóxi. Porque a resina caseira, você não vai poder molhar, né? No máximo, você vai passar um pano úmido pra poder limpar a peça decorativa feita por ela. Você não vai poder passar ou jogar, deixar descansar em cima da peça, algo que esteja muito quente, porque assim vai derreter. Então, sabemos que é feita com cola, com cola de silicone. Então, todo cuidado é pouco com essa sua peça. Então, vocês estão vendo que não é difícil fazer a resina e apenas com dois materiais a gente consegue fazer um resultado muito bacana, né? Agora, não mais que isso, quero também mostrar a hora da prática, né? O momento de prática pra gente poder aplicar a resina. E eu sugiro que vocês peguem algum objeto que esteja em desuso na sua casa, que esteja quebrado no canto, né? Eu, geralmente, eu guardo as peças que eu ganho, como esta daqui, né? Que era de um jogo, eu guardei pra utilizar em algum momento, né? E chegou a hora de fazer aqui uma peça decorativa. E aqui, eu escolhi no meu quintal, eu peguei umas folhas. No caso, este aqui é de um cajueiro, folha de cajueiro, folha de pitanga. Então, eu vou colocando aqui, peguei até algumas flores, né? Peguei folhas, flores e vou colocando aqui e harmonizando. Colocando na posição que eu achar que vai ficar bom. Aqui na harmonização, né? Nas composições. E aí, vocês podem fazer também da mesma forma, usando a criatividade de vocês. E assim fica bem melhor. Aqui eu peguei algumas pétalas e eu vou colocando aqui. E assim fica bem melhor. E aqui é só aplicar. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Que sirvam para os trabalhos futuros. E que vocês possam compartilhar com todos. Deixa seu like, seu comentário que eu quero saber a opinião de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.